Nossa! Fala, meus amigos e amigas aqui tem Fala, é o Yudi. E eu sou o Paulo, galera. E no vídeo de hoje, galera, a gente está aqui no Dia das Crianças, em Nagashima, pra me divertir um pouquinho. Galera, Nagashima é um parque de diversões gigantes aqui, perto de onde a gente mora, a gente veio hoje aqui pra se divertir no Dia das Crianças. Vamos mostrar um pouquinho do que a gente vai fazer pra vocês no dia de hoje. Beleza, galera? Confira com a gente aí. É de kart aqui. E aí, qual que é esse daí? Esse daqui, galera, é de kart. Seria de balada. Você pode andar em qualquer brinquedo, né? Eu posso andar em qualquer brinquedo. De balada. Vou dar um pinote no carro, vocês vão ver. vai, falou! Vai, falou! E aí, véi? E aí, o que você achou? vai, falou! E aí? Coloca cinco, pai. Hã? Coloca cinco. E aí, véi? Vamos nesse balão. Será que é hard? Acho que não é hard, não. Acho que é paia. Vamos ver. Vai começar! Uhul! Vambora! 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 Vamos ver se é paia! Eita! Eita! Já estamos saindo do chão! E aí? E aí, tia? E aí, tia? Da hora! Até agora tá de boa! Eita! Eita! Tia! Uhul! Ih, que louco, véi! Que louco, tia! Nossa! Que louco, tia! Nossa! Parece que a gente vai sair do chão! Nossa! Que da hora, véi! Vai, vai bom alto! Vamos! Que louco, tia! Vou pegar uma que tem uma metralhadora! Humorou! Vamos ver então! Pega aquele vermelhão ali de zica! Oh, parece caça! Da hora, né? Opa! Vem da hora, quando você acende e subir, quando você acende e descer! Vou na moto agora, galera! Enfim! Nossa! Tô subindo grau de ar, mano! ó grausão moleque grau 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 o moleque tá puxando o grau nas suas costas aí mano deixou dar um corte e aí a motinha só tava dando grau monstro da hora né e aí o de coca nós vamos arregaça, tô ganhando hein mano ganhamos, 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 nós estamos juntos, dá na bença, só na bença no final deu speed né pai? é no final dá uma acelerada mas é mó legal a sensação aí que você tá pilotando assim vamos lá falou chai 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 Tchau! Caracachou! Massa, tá de parabéns, ó. Da hora o barco pique. Demorou, vamos nessa. Então galera, eu coloquei 200 yenes aqui. 200 yenes e eu tenho direito a 10 tiros. Vamos ver, tomara que você acerte. O que é um rifle? É um rifle, ó. Mas é debaixo do braço que coloca? Não, aqui. Tem que atirar naqueles alvos lá, ó, Yudi. Não deu nem pra ver, mas eu acertei quatro alvos. Ó, vou bater no alvo. É fortinho, mas é de boa. É? Fortinho? Então eu vou nesse pai aqui, eu vou ficar só no céu. É desafio. O que é que eu vou nesse pai? O que é que eu vou? O que é que eu vou fazer? Esse parque aqui tá muito legal E eu vou mostrar pra vocês uma nave interpartenária da NASA galera, dos Estados Unidos Vamos lá Vai, vai, vai O que vai aqui? Hã? Eita Nossa Tem que travar a Yudi A gente deve tá com um cagaço galera Nossa senhora Nossa senhora Nossa que zeta velho E aí velho, o que você achou? Da hora Você não ficou com medo? Não Não ficou medo? Eu achei que você tinha... Na hora que virou o looping assim? De boa, de porra Na hora que virou de boa É? Só que quando você faz assim Quando você vai pra trás Dá mó medo Nossa, achei que você tava cagando de medo lá velho Se a senhora não fosse, a senhora tava... Ai 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 A senhora tava gritando lá Então galera Eu vou galera No splash Todo mundo tá de capa E galera, tomara que eu não se molhe muito E aí E aí E aí Mó medo? Dá mó medo? Dá mó medo? Só a descida ali Ela foi pulando Sério? E aí Tião? Muito legal Da hora Só a descida ali Se molhou muito Nossa, se molhou bem o cabelo Isso é porque tava com capa, né? É que é... Na hora da descida ali Ela foi ficando Daí sai o negócio daí Paf Nossa, mas Quando você bate assim na água Faz uma anduna É mó rápido a velocidade? Na hora da descida É mó rapidão Mas na hora de subir Você até desanima É mó E aí E aí E aí Legal Legal? Legal Vamos naquele ali agora Você falou que era fracinho Fracinho, nada É forte? Tchau 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 Tchau